É o DJ Hike do Borel, esculachando o meu DJ DJ Bim do Coque, o pai da facção Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando aos trechinhos uma vez Vai, 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 vai... Vai Kikando Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem É o DJ Hike do Borel, esculachando o meu DJ A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda, pua Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que com nós três de uma vez Vai, que, vai, que, vai, que, vai, que, vai, que, vai, que, vai Vai, que, ando, vai, tentando Quicando, vai, sentando Jogando a bunda, vai, sentando Vai, que, ando, vai, sentando É o DJ Hike do Borel Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti